Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, né? Hoje o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, mas falando desse livro que aborda a Copa do Brasil, quando você veio, né, você foi contratado, muita gente, ah, o Zé tá com idade avançada, tá bem fisicamente, mas será que ele vai aguentar ser titular? Foi titular, foi campeão com todo o elenco, foi um campeonato especial pra você? Hoje as pessoas já não colocam nem um pouco em questão? Essa questão de questionamento da minha idade, e isso daí eu tô já acostumado, até porque isso faz parte da cultura no Brasil, né? Quando o atleta passa a ter, passa dos 30 anos de idade, ele passa a ser questionado, né, a questão de idade. Eu posso dizer assim que o número da minha idade no 42, pra mim é só um número, porque até agora eu não tenho sentido o peso dela, então isso pra mim é, eu posso dizer que que sou um abençoado por Deus, né, porque eu acho que nem na Europa, nem no Brasil, eu nunca vi um atleta 42 anos jogar em alto nível em um clube grande, então isso pra mim é motivo de muita alegria, embora ainda tenha alguns questionamentos, né, às vezes as pessoas te julgam, não pelo seu histórico, não pela sua história, às vezes acaba te julgando por um jogo, você vai bem, isso é cultura brasileira, você vai bem, você é elogiado pelo seu vigor físico, você vai mal, ah, já tá na hora de parar, isso daí pra mim é uma questão que eu tiro de letra, o importante é eu saber que eu sei, eu sei, hoje eu cheguei no estágio da minha carreira e a minha longevidade e eu tenho direito e eu sei o dia que eu vou falar, não, pra mim deu, já não dá mais e vou viver o momento que é de jogar mais um, dois anos em alto nível, até porque eu sempre me cuidei e isso pra mim é o mais importante, eu poder estar correspondendo no meu clube.